Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, bem-vindos a mais um programa Evangelho e Vida. Hoje estamos aqui eu e Darcy e o nosso objeto de estudo hoje é o capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alquim. Então a Darcy vai começar lendo para a gente os textos do Evangelho, para que depois a gente possa fazer as nossas reflexões. Olá, Darcy. Olá, amigos. Muita paz que nós possamos aprender o sentido deste texto. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário sobre o candeeiro a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Outra citação. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Terceira citação. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, é porque, a vós outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Daí Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Pois é, né, Darcy, aqui nós vemos as duas questões, né, a questão da candeia e a questão do porquê que Jesus falava por parábolas, né, e Kardec vai falar para a gente que parece até um contrassenso, né, porque é de causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente ocultava o sentido das suas palavras, porque por parábolas ele falava de uma forma alegórica, né, às vezes de forma simbólica, e que nem todos podiam compreender, e aí ele mesmo explica aos apóstolos dizendo que eu falo por parábolas, porque nem todos estão em condições de compreender certas coisas, e aí nós ficávamos conversando, antes eu e Darcy, né, com as crianças, não é assim que acontece? Quando a gente começa a conversar com uma criança, nós temos que falar numa linguagem que seja compreensível aquela idade, aquela maturidade daquela criança, porque senão ela não vai entender, por isso que também nas nossas escolas, né, a gente vai passando de ano em ano, e os ensinamentos vão se aprofundando, porque nós vamos nos tornando mais maduros, e já com a intelectualidade um pouco mais desenvolvida, então nós vamos conseguindo compreender. A mesma coisa é que diz Jesus aqui, porque ele, como diz no versículo que a Darcy leu, eles veem, olham, ouvem, mas não entendem, fora pois inútil tudo, diz eles por enquanto. Então ele dizia, eu digo para vocês, meus apóstolos, porque vocês já têm um entendimento, mas para os outros não adianta eu dizer, não é isso aí, Darcy? É, isso mesmo, né, parece incrível, mas é tão importante nós observarmos essa questão da maturidade do indivíduo, né, então vocês vejam, às vezes, só reforçando o que Márcia falou, né, às vezes nós ouvimos uma informação, mas não entendemos, e aí eu estou aqui me lembrando, Márcia, essa questão da parábola. A parábola é uma história que vai ser ouvida por todas as pessoas, e cada uma vai ter um entendimento. Alguns vão ficar realmente naquela historinha, né, outros vão começar a perceber que existe um sentido mais amplo, outras que tem um sentido mais profundo, né, por isso, então, Jesus, assim, falava, aquele povo, o povo daquela época, que ainda era inculto, não é, e muito grosseiro, eles não poderiam entender. Por isso, toda mensagem, né, ela vai com essa característica, né, de uma forma simbólica, Jesus fala a respeito das verdades, mas ele não pode se aprofundar, né, gente, é a mesma coisa que você vai dar pérolas aos porcos, né, então não, para os porcos você tem que dar uma comida de acordo com aquilo que ele pode, né, mas o entendimento mais profundo estaria, vamos assim dizer, sendo dado para os discípulos, né, e aqui nesse item 4, Márcia, tem uma frase que nos ajuda a entender, quando ele diz assim, todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais, viva, deslumbraria sem as esclarecer. E eu fiquei pensando nessa imagem da luz, Darfi, a gente pode ver nós mesmos, né, se você está num ambiente escuro e que, de repente, você vai e sai e vê a claridade do dia, aquilo ofusca, ofusca e te faz mal, você fica desesperado querendo fugir daquela luz. Então, para que você possa, quando você está num ambiente que ainda dentro de si mesmo, ainda embotado com alguns sentimentos, pensamentos, essa luz tem que vir aos poucos, para que não nos machuque, não nos faça compreender e nos deixar pior ainda, pela nossa falta de compreensão, pela nossa não capacidade de alcançar, nós podemos ficar mais ansiosos e com mais problemas do que nós já temos. E eu achei interessante esse exemplo que você deu, né, você fica cego. Exatamente. Naquela hora, aquela luz imensa, você fica cego, você não sabe direito para onde ir, e se você se desespera, você pode cair, pode ter um desastre qualquer, né. Eu acho que essa imagem é, assim, muito interessante para a gente entender essa mensagem. Então, nessa questão das parábolas, a dosagem vai sendo aos poucos, e aí, né, Kardec aqui fala também, a própria ciência vai evoluindo, né, com o próprio espiritismo, a gente vai já alcançando verdades que a gente não alcançava há poucos anos atrás, ou alguns séculos atrás, né. E aí, e ele está aqui explicando Kardec, ele fala, dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos, né. Então, o que se dá com uma comunidade ou uma sociedade vai se dar com cada um. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Então, do mesmo jeito que nós estávamos aqui fazendo uma correlação com as crianças, aqui Kardec está falando com a humanidade, sobre a humanidade. Cada coisa tem de vir na época própria. E a semente lançada à terra, fora da estação, não germina, não é? Ela vai ficar ali e ela não vai brotar. É esse mesmo entendimento, né. Tudo tem uma determinada hora, né. Tudo tem um determinado momento, né. E ele fala depois, né, que o que mais, o que a prudência, então, assim, como nós estávamos falando, né, Darcy deu o exemplo de não cegar, né. Então, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Então, aqui, né, quando a gente começa, e eu acredito que com vocês todos também, também comigo, acredito que a Darcy também tem horas, que a gente quer buscar conhecer, né. Vêm alguns ensinamentos para a gente e a gente quer aprofundar, mas eu quero saber mais sobre isso, isso está me ajudando. E a gente busca, porque aí a gente já tem maturidade para também nos movimentarmos, né, e não só ficamos querendo receber, né. E aí, aqui no 6, Márcia, Kardec pergunta o seguinte, né, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável, né. Então, Kardec aqui vem explicando para nós, né, que uma coisa é certa, né, ele fez da caridade para o próximo, né, e da humildade a condições básicas para a salvação. Então, quando você ouve a parábola, então você já vê qual foi o conteúdo, qual foi aquela lição, né, Então, tá certo. Todas as pessoas que ouviram vão, então, perceber que o cerne foi a caridade e a humildade, ponto. Exatamente. Então, não há necessidade de que, digamos assim, você vá aprofundar, vai querer que todo mundo entenda. Olha só, caridade e humildade, aí está a síntese, né. E é a nossa forma de agir, né, porque a gente acaba, às vezes, achando que a gente conhece muito, que a gente tem muito conhecimento da doutrina, e fica se achando, e acaba não tendo essa humildade, né, Darcy, e acaba se achando melhor do que o outro, porque já tem determinado conhecimento que o outro não tem. Então, isso também é muito importante, nós ficarmos atentos, não ficarmos achando que, por sermos espíritas, nós sabemos mais do que outros, de outros credos. Isso não é verdade. Não é? E aí a gente só vai ser conseguindo, como eu falo assim, só vamos conseguir ser chamados de sabichões, né, assim, muito conhecimento, mas será que as nossas vidas refletem aquilo que nós estudamos? Será que o nosso agir, a nossa ação, está de acordo com o que nós estudamos? Ou se isso tudo são belas palavras? Então, é algo a refletir sobre essa questão dessa humildade, desse agir em caridade com o outro, com o próximo, o que nós tiramos desse verdadeiro conhecimento que nós estamos adquirindo com os ensinamentos da doutrina espírita? Isso mesmo, porque aí, né, Márcia, a gente vai ver a questão da candeia, não é? Então, nessa hora em que eu estou muito preocupado em dizer ao outro, em querer que o outro entenda a mensagem, porque a gente faz assim, ah, eu queria tanto que fulano estivesse aqui para ouvir isso, não é? Mas, em realidade, quem precisava estar ali sou eu, não é? E aí, nessa hora, é que nós também vamos entender essa questão da candeia, não é? Qual é esse significado, não é? Será que nessa hora que eu estou querendo falar tanto a respeito da doutrina, eu estou sendo uma candeia, não é? Ou que tipo de candeia eu estou sendo? Não é, Márcia? Porque, para a gente só entender, né, a candeia é como se fosse uma lamparina, e se a gente coloca uma lamparina, a gente quer que ilumine, para como ele falou aqui logo na primeira, no primeiro versículo que Darcy leu, né, olha, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, ponha ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, aqui é a luz, se a gente vai colocar uma lamparina e vamos botar, vamos dizer assim, debaixo do móvel, debaixo da mesa, não, a gente quer que aquilo ilumine toda a casa. Então, é disso que Darcy está colocando, mas como é que a gente faz essa ilumina, como é que a gente espalha esse conhecimento? é afrontando o outro? É de forma soberba? Como é que a gente é, como é que nós somos esse candeeiro que Darcy estava colocando? Que aí, de repente, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente quer ser e a gente acaba usando a falta de caridade. Exatamente. Que quantas pessoas dizem assim, não, não quero encontrar com aquela pessoa, não. Que aquela pessoa está sempre preocupada em falar, em evangelizar. Então, tem uma forma, que é justamente que Emmanuel vai ajudar a gente. É, e agora nós vamos aí entrar nessa mensagem, olha, do livro Fonte Viva, a mensagem 81, A Candeia Viva, é uma mensagem belíssima de Emmanuel, que ele analisa justamente essa passagem, né, que ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueio. Quer começar a comentar, Darcy? É, ele aqui diz, vai dizendo para a gente, né, que como é que nós ficamos assim, às vezes, desvairados, os nossos recursos, né, são desvairados. Ele disse assim, em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Então, ele destaca aqui que sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Mas ele fala aqui, meus amigos, que sem o amparo irmão, a fraternidade, essa palavra não vai se concretizar no mundo, né? E ele continua dizendo, né, que a assertiva de Jesus atinge mais além. Então, ele diz assim, olha, atendemos, atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível? E aí ele vai dizer que combustível é esse, olha, sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Entenderam? Então, ele diz para a gente aqui uma frase que a gente vou ler devagarinho, mas é um impacto na nossa vida quando ele diz assim, nossa existência é a candeia viva. Vocês querem que eu repita? Olha só, nossa existência é a candeia viva. Deu para entender, Márcia? É fantástico, Darcy. Essa mensagem, assim, nos emocionou muito hoje quando nós vimos para trazer aqui para o nosso estudo, né? Então, quer dizer, nós somos luz. Nós somos luz. E ele, no parágrafo seguinte, ele fala, é um erro lamentável despender as nossas forças, quer dizer, essa luz, esse combustível, sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade, de nossa limitação. Então, ele bota assim, coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. semelhantes. Então, é disso que ele está colocando. O que nós fazemos com essa nossa luz? Isso mesmo. Porque nossa existência é a candeia viva. E ele vai continuando. Essa mensagem é tão bonita que vale a pena a gente continuar lendo, né, Darcy? Então, ele fala aqui, olha, ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observança do amor universal. Aí ele vem dar o recado final para a gente, né, Darcy? Prega, pois, as revelações do alto fazendo-as mais formosas e brilhantes aos teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva e da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Quer dizer, a gente faz melhor essa divulgação de toda a nossa doutrina espírita, daquilo que Jesus nos ensinou sendo nós mesmos exemplos. Isso. Que a nossa vida seja pautada por esse exemplo para que a gente possa se tornar essa candeia viva. É. Você sabe, ô Márcio, eu estou aqui me lembrando de uma frase também do Emmanuel lá no Caminho Verdade e Vida que ele diz assim, a mensagem do Cristo não estabelece distância entre a oficina e o templo. Então, eu também fiquei assim, eu digo assim, nossa, mas se a gente lê isso tudo, eu não tinha entendido isso. O que ele quer dizer? É justamente essa forma que ele está colocando aqui. Por que não tem diferença entre a oficina e o templo? Você vai ser o mesmo no templo e o mesmo na oficina. E isto é que vai dar você aí uma candeia. Então, é como se você estivesse iluminada no centro espírita e faturinha no seu dia a dia. Não pode. Dentro da sua casa, com seus familiares. Qual é a nossa luz dentro da nossa casa? Isso. Aí, ainda diz que é espírita. Pois é. Será que a gente ilumina ofuscando o outro? Será que a gente ilumina tentando quase que cegar o outro? Como é que é isso? Então, o recado de Emmanuel aqui é dizendo assim, para que nós vivamos. Se você conseguir viver essa mensagem, você está iluminando quem está do lado que está perguntando é, mas por que que a conduta dele é diferente? A conduta dele é diferente. É isso que ele quer dizer. Então, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com o último parágrafo desse texto, Darcy. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício. e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Você quer ainda falar alguma coisa, Darcy? Ai, muito lindo, muito lindo. Está dizendo para nós, olha, eu prefiro que vocês estejam vivendo a que vocês estejam só falando. Exatamente. Então, só para a gente lembrar, é a mensagem 81 do livro Fonte Viva. Queridos ouvintes, nós chegamos ao fim do nosso programa, até o nosso próximo encontro, fiquem todos na paz de Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.